A CIDADE NO BRASIL Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto Quando alguém se atrever a sufocar Em tal vasos da tua ardente voz Oh meu Porto, então verás vibrar A multidão, todos nós Oh campeão, meu passado E toda a tua história ser igual Meu abração, abençoado Tenho o teu Porto mais um arco triunfal Porto, 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 Porto 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 Porto, 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 Porto Ai! Ai, o que é? Ai! Ale, porto! Ale, porto! No! Força e porta! Essa é a primeira ponta! Salud! 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 Salve! 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 Sal Alegre, Danilo! Ale, Danilo! Ale! Ale! Ale, Danilo! Ale! Ale, Danilo! Ale! Tu és o nosso amor! Ale! Ale, Danilo! Ale, Danilo! Ale! 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 Força, 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 peço por nós. Força, 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 peço por nós. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL